É a corrida mais perigosa aqui. O que foi desse cara? O que foi desse cara que é mexendo em pedra lá e desceu uma pedra. Ainda bem que eles tão lá pra trás. É um aqui, é um maluco, três carros. Hoje tinha três quando eu desci. E um cara aqui, granchado no meio. Aí o cara daqui, que eu ia, que era o Boca Louco, né? Sim. Eu desci.